O LIVRO DELE O LIVRO DELE é, como já viram, um carril de curva. É um legado que tem uma utilidade prática também, mas que tem uma utilidade de quem sente o Estoril com o coração. E quando ele dizia que o Estoril era, e que as caixas também, um somatório de esperanças e de erros, e de falhantes e de sucessos, eu pensei, nesse mesmo momento, acrescentar mais uma coisa importante. É, de facto, isso. Mas sempre de gente que gostava da Terra. São falhanças de pessoas que amaram isto. São falhanças e erros de pessoas que se dedicaram a isto e que se enganaram que são humanos, mas que não quiseram fazer mal, quiseram fazer bem, que enganam-se porque são gente. E é disso que nós precisamos. E, por isso, segundo aspecto que eu subito, não é de menos importância. Estamos aqui, na Câmara de Cascais, com o Sr. Presidente e com a Sra. Vereadora do Presidente, a convite deles a falar sobre estes assuntos. E isto, no meio de uma crise, irá esperança a toda a agenda, nós damos. Porque esta plateia está cheia de pessoas que percebem exatamente aquilo que o Aníbal Henriquez acaba de dizer e que estão a vibrar com aquilo que ele diz. Como eu. E é isto que é importante. O poder político olha para as pessoas. O poder político tem a dimensão das pessoas. O poder político quer estar com as pessoas. E é isto que é importante, Sr. Presidente. Eu penso que este aspecto é tão importante como é o livro do João Aníbal Henriquez. Porque sem esse aspecto, o livro do João Aníbal Henriquez é um grito solitário. É um grito inútil. E assim, cresce-nos a esperança. Deu não ser um grito inútil. Deu ser um ponto certeiro. Um clamor em conjunto. Que diz, no fundo, isso mesmo que ele acabou de dizer. Nós também nos enganamos. Mas amamos esta terra. Nós também nos enganamos. Mas queremos acertar com o outro. Queremos acertar com o outro. E esta é a grande conclusão que eu tiraria da sessão que aqui está. Do vosso lado. Do meu. Do seu. E dos representantes da idilidade. E não posso esquecer de dizer-me da Junta. Porque sem eu, se calhar não estávamos aqui. Aliás, aproveito. Porque a garantidade é uma coisa que se esquece muito bom. Portugal é um país ingrato, muitas vezes. E eu não queria deixar de aproveitar esta sessão. Para vos dizer que temos utilizado o dinheiro precioso que a Câmara nos tem dado todos os anos. Eram 25 mil euros. Agora abaixa um bocadinho, por causa da crise. É assim que tem que ser. Mas para fazer o que está aqui. Eu aproveitei trazer um relatório. Porque só este mês lançamos três livros. Este. Outro na comarca de Orico que já foi lançado. E um terceiro, um lindíssimo livro de poesia e de prósia. Da nossa companheira, se lhes cortesca, que aqui está, e que é uma beleza, e que vale a pena ver. E que no fundo acaba de ter este mesmo sentimento que tem, embora ligado à nossa presença buzida, fora daqui. Isto no fundo faz tudo parte do mesmo. Faz tudo parte desta vontade de querer ultrapassar a crise. De querer renascer todos os dias. Não se deixar desanimar. De não querer perder. Nós não vamos perder. Enquanto o João Aníbal Henrique está-se a considerar reformado. Eu só estou reformado com Deus nosso Senhor convocar e estivermos sobretudo de madeira. Porque até lá gritarei o que for preciso, quando for preciso, em nome daquilo que eu acho que vai a pena. Como aliás não se vai fazer. E quando eu digo ao contrário, o que está a fazer não se reforma nada disto. Eu já o conheço, não se é autorizado e ainda bem que o é. Portanto, eu queria agradecer a todos. Mas muito em particular à Câmara. Muito em particular à Câmara. Porque eles são os nossos eleitos. Eles são a nossa voz. Eles são o nosso sindicato em cascato. O sindicato dos cascaleiros são eles. E ainda bem que eles nos ouvem. E ainda bem que eles nos trazem aqui. Eu não esperava tanto. Podemos dizer com franqueza. Achei que ia ser mais uma daquelas sessões aborrecidas. Enfim, em que está pouca gente. Estou mais depois a abrir a boca. Não. Estamos aqui todos iguais. No fundo, a viver e a sentir o mesmo. E, portanto, queria agradecer ao João Aníbal Henrique, à Câmara, aos presentes. E dizer-vos que nós não desistimos. Muito obrigado. Muito obrigado, sinceramente. Obrigado. 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 Obrigado.